Na China, Rafael Fonteles anunciou que o porto de Luiz Correia será entregue no dia 13 de dezembro, uma data simbólica. Nesta quarta, o governador visitou o porto internacional da cidade de Siamen, considerado o mais automatizado do país e um dos 13 maiores do mundo. Por aqui, aumenta o número de portos autônomos. Este porto foi construído apenas em um ano e nove meses. Uma união de inteligência artificial mais internet 5G que proporcionou, além de ser o primeiro porto carbono zero do mundo, também um porto 100% automatizado. Olha só o que passa aqui do meu lado. Máquinas que trabalham sozinhas, sem o manuseio de um humano. Ou seja, são cerca de 140 equipamentos que funcionam dessa forma. Amanhã, ele assina um memorando de entendimento e um acordo de amizade entre a província de Fujian e o Piauí. O objetivo, dentre os pontos, será para que o porto de Luiz Correia possa aplicar a mesma operação logística, que é integrada a um sistema 5G, no qual os robôs e máquinas autônomas fazem boa parte do serviço para reduzir custos e ter maior precisão nas movimentações. Há também no documento o estabelecimento de uma zona de livre comércio entre os portos. A gente quer que o porto de Luiz Correia já comece suas operações de forma bem moderna, bem eficiente, como nós vimos aqui. Aqui nós temos uma zona especial de exportação, que é modelo para a nossa zona de Parnaíba. Então há toda uma correlação, uma similaridade que a gente vai poder aproveitar bastante nessa cooperação. Outras autoridades acompanharam a agenda. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Kennedy Barros, o deputado estadual Francisco Lima, e o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Ilo Almeida, que falou em um sonho secular. Eu diria que estou impactado. E agora não tenho dúvida que o sonho do Piauí, o sonho de mais de 100 anos vai sair do papel. O governador também visitou a futura sede do escritório do Piauí na China, que deve ficar no Centro de Inovação da Parceria dos BRICS, bloco econômico dos países emergentes onde Brasil e China estão juntos. Victor Hugo, o diretor-presidente da empresa pública Investe Piauí, assinou o termo de cooperação para dar início às negociações. Nesta quinta, também é aguardado o momento em que os empresários piauienses se reúnem com os empresários chineses para promover a indústria e turismo entre os dois países. Legenda Adriana Zanotto